E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotec e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a live que a EA Sports fez lá na roxinha, né, rapaziada? Pra quem não sabe, nessa quinta-feira teremos algumas novidades que, tipo, já adianta vocês que não é pra botar tanta expectativa assim, que pode ser um pouco decepcionante, tá? Mas logo de cara vocês conseguem ver aqui mais novos jogadores que estão vindo aqui pro nosso FIFA, né, que é o Haaland de atacante, Harry Kane de atacante, João Cancelo de lateral direito, Valverde de MC, Vinícius Júnior de ponta esquerda, Temos o Saka de meia direita, temos aqui o David de lateral esquerdo, temos aqui o Maignan como goleiro, temos aqui o Pedro como MC, Martínez como goleiro, Fofoná como MC, temos o Bremer como zagueiro, Fekir como MI, temos esse carinha que eu não sei a pronúncia aí como MC, o Doan como MD e, pra finalizar, o Otamed como zagueiro, tá, rapaziada? Temos essas novidades de cartas e também temos aqui algumas prints de como vocês vão estar conseguindo essas cartas, tá? Essa vai ser a novidade de quinta-feira que podemos dizer que não é tanto das coisas assim. Primeiramente a gente começa com a cartinha mais falada que vai ser o Haaland, né? Pra você estar conseguindo esse Haaland de over 112 você precisa do 109, 3 cartinhas 109 sobrando, tá, rapaziada? A carta da Tote, um Tote 110, um e um Tote 111, cara, vocês estão entendendo isso aqui? Você vai utilizar muitas, mas muitas cartas pra pegar apenas uma que ainda nem sabemos se é negociável ou não, rapaziada. Então, sinceramente, a minha opinião não compensa fazer essa troca, ainda mais que o Haaland, né? Eu vou conseguir aqui mostrar pra vocês um pouco da cartinha. É uma carta que não sabemos se vai ser negociável e que vem com 4 de perna ruim. Cara, um atacante de over 112, igual o Haaland, tinha que vir com 5 de perna ruim, porque, manos, a dificuldade pra fazer a troca não vale pra pegar um jogador com 4 de perna ruim. Sinceramente, eu prefiro usar o Cantona do que propriamente o Haaland pelo preço que vai ser pra resgatar essa carta aqui, beleza, rapaziada? Então, sinceramente, me decepcionou bastante a dificuldade que é pra fazer essa troca e o custo que iria sair, né, rapaziada? Então, com isso, temos a novidade do Haaland, que não me chama tanta atenção assim, né? Opa, 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 rapaziada, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, eu só queria falar um negócio. A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada, não é inscrito. Então, já se inscreve, ativa o sininho aí, rapaziada, e bora diminuir essa porcentagem aí. Obrigado a todos e bora pro vídeo. Aí, depois, temos aqui sobre os jogadores, né, as menções honrosas, como podemos se dizer. Vai ser meio que um novo eventinho junto do evento TOT, tá? Onde você vai poder jogar jogos de habilidade e partidas contra o bot da EA, tá? Primeiramente, temos dois jogos de habilidade, você vai poder fazer todo santo dia, né? Cada 24 horas, reseta. Aí, você vai fazendo pra ganhar 5 pontinhos, dando um total de 10 por dia apenas com jogos de habilidade. Aí, depois, rapaziada, a gente tem uma partida contra o bot da EA, tá? É apenas umas mesmo, dando um total de mais 10 pontinhos. Então, 20 pontos por dia, tá? Jogando essas duas recompensas. E, com isso, a gente também tem outras coisas ali embaixo, né? Que é o 1 contra 1 e o duelo de ataques. No caso, tem o duelo de ataques que rende 10 pontos, tá? Você não vai jogar com o seu time normal. Você vai jogar com esse time aqui, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, e temos um contra um, que provavelmente vai ser do mesmo jeito, tá, rapaziada? Você vai jogar com o time desse aqui, tá? Eu não sei confirmar a vocês, mas provavelmente vai ser assim. Aí, você seleciona. Se ganhar a partida, ganha 10 pontos. E, se eu não me engano, o Taki falou que só pode jogar uma vez só. Ou seja, se você fizer tudo certinho todo dia, você ganha 30 pontos por dia, tá, rapaziada? Aí, você se pergunta, mas, Kotiak, beleza. Eu ganho 30 pontos por dia desse ponto de honroso aí, esse ponto honroso. Para que serve esse ponto? Esse ponto, rapaziada, serve para você comprar essa promoçãozinha, tá? Onde você gasta 20 pontos e pode ganhar um jogador de over sem mais. E sabemos que isso aqui é uma pura enganação, igual naquele outro pack que a gente tem lá de 101 mais, né, cara? Só que, dessa vez, não vem as cartinhas que vêm naquele, e sim as cartinhas novas, né? Temos aqui Harry Kane. Aliás, vem as cartinhas também que vêm naquelas outras, tá, rapaziada? Vem o Griezmann, tá, rapaziada? Vem um monte de cartinha aqui, tá? A única coisa que foi trocada, na realidade, foram os Ultimates. Que eu acho que aqui não tem como vir os Ultimates da outra página, né, rapaziada? Aí, com isso, né, você conseguindo garantir aqui, gastar os seus 20, tá, rapaziada? Você vai gastando ainda mais, tá? Porque tem um outro presentinho, como vocês podem ver, pra tá liberando uma recompensa mais interessante. Porém, esse presente, ele é tipo um marco, tá? Que se você resgatar 15 vezes aquela promoção, gastando em torno de 300 pontos, pra você conseguir 300 pontos, fazendo tudo certinho, São 10 dias, ou seja, em 10 dias, você consegue garantir um jogador 106 mais, podendo até ser Ultimates. Coisa que talvez seja bem difícil de conseguir, né, rapaziada? Mas, jogando por 10 dias, você consegue aí, né, fazer essa troca e assim garantindo uma cartinha interessante, tá? Aí, temos o outro presente, que é um pouco mais interessante que ele, porque ele vem com 107 mais. Mas, você precisa jogar por 20 dias, fazendo tudo certinho do evento, tá, rapaziada? Ou seja, em resumo, esse evento aqui, só vai servir pra quem conseguir garantir vitórias, né, cara? Porque a gente tem 21 dias pra acabar o evento, e você precisa de 20 dias, ganhando tudo que for possível nesse evento, tá? Pra conseguir sua recompensa de 107 mais, cara. Sinceramente, é um pouco triste, né, cara? Porque você não pode perder nenhuma partida, pelo jeito, tá? Isso que eu tô fazendo os cálculos de cabeça, se tiver algo errado, rapaziada, me desculpe. Mas, eu, sinceramente, acho que está correto, né, cara? Então, você tem que, nesses 20 dias, ganhar todas as partidas possíveis. Se bem que tem um primeiro dia, que não vai precisar contar tanto assim, né? Que você pode acabar descartando com o passar dos outros. Mas, ainda tem lá que, pelo menos, ganhar, pelo menos, os pontos de 20 dias pra poder fazer o resgate desse 107 mais. Beleza, rapaziada? Eu acho que, na minha conta secundária, talvez não seja possível ganhar tudo isso aqui por dia. Mas, a gente vai tentar, né, cara? A gente vai tentar, e vamos tentar dar o nosso máximo pra ganhar alguma coisa de interessante, tá, rapaziada? Aí, o seguinte, né? Depois que a gente já sabe disso, vai demorar 20 dias pra resgatar a melhor recompensa. Veio aí, novas cartinhas. Temos aqui, rapaziada, um pouco das promoções de baixo. Isso aqui é brincadeira, tá? Ah, isso aqui é brincadeira, porque, mano, se você gastar 2 mil FIFA Points por 20 pontos, esses 20 pontos, você vai conseguir uma carta de R100. Ou seja, EA Sports brincando com a nossa cara, cara. Isso aqui é mais do que uma sacanagem, meu parceiro. Nem olha pra esse pack que, sinceramente, não vale a pena. Aí, vocês vão se perguntar da troca ali ao lado, né? Como vocês podem ver aqui, temos uma print da troca. E olha o que tem nessa troca aqui. Ó, ó o que tem. Você precisa de 100 pontos, né? Vocês estão vendo aqui. Ah, ganhei 100 pontos. Vou querer gastar nessa troca. O que mais eu preciso? Um Ultimate. Você está me escutando? Você gasta um Ultimate e 100 pontos pra conseguir o quê, Cotiaque? Um outro Ultimate. Aí, você vai se perguntar. Ah, mas aqui tem 111. Aqui tem 112, rapaziada. 109 mais. A chance de você conseguir um Doan e um Otamed é muito alta, meu parceiro. Aqui pode ser meio que uma garantia Otamed. Está me entendendo, meu parceiro? Você vai meio que só desperdiçar 100 pontos. Porque, suponhamos que você ganhou o Otamed, gasta ele ali na troca e ganha o Otamed de novo. Olha que felicidade. Meu Deus do céu, rapaziada. Sinceramente, EA Sports às vezes gosta de brincar com a nossa cara, né, cara? Se bem que tem a chance de você conseguir um 110. É interessante nesse quesito? Talvez seja, né? Mas, rapaziada, vamos parar pra pensar, né? Vamos parar pra pensar que a EA não deixaria tão fácil as coisas assim. E como a gente viu nas outras trocas, é bem complicado naquela de 109 mais tirar alguém que não seja um Militão. E todo mundo está tirando um Militão, cara. É uma sacanagem, cara. Agora, se eles mostrarem a porcentagem disso aqui e for uma justa, talvez valha a pena fazer a troca sim. Até porque você gastar um jogador 109 pra conseguir um 109, você pode utilizar o 109 de novo, né? E fazer a troca, o que faz com que você só perca os pontos até conseguir um jogador 110, se as porcentagens for justa. Caso não for justa, você vai ficar só perdendo o seu ponto à toa e vai perder a oportunidade de pelo menos resgatar um 107 naquela brincadeira, né, rapaziada? Então, continuando aqui, a gente tem um pouco sobre coleções que está vindo aí pra dar itens de transferências. Porém, essas coleções é uma brincadeira que só, tá? Você precisa, suponhamos, essa primeira aqui, um jogador desses seis que tem aqui. Ah, a gente tem um Eder Militão, Coteca, beleza. Se garantiu ali 300 itens de transferências, tá? Provavelmente vai aparecer outras missões pra você estar garantindo ainda mais itens de transferências, mas as outras cartas já não são possíveis pra vocês fazer o resgate, né? Aí depois temos aqui ao lado, temos sobre o Doan, você precisa de duas cartinhas dessa aqui da 109 pra estar conseguindo 500, como vocês podem estar vendo. Aí depois temos aqui o do nosso queridíssimo Pedro e Fekir pra estar ganhando 500 também, né, rapaziada? Temos sobre o Messi, Fofaná, Mbappé e Hakimi pra estar conseguindo um jogador 106 mais, que a gente já sabe que vai ser carta 106. Temos do Hernandes, Breme e Magna, né, rapaziada? Como vocês podem ver aqui na troca. Eu não sei, tá? Se você comprar jogador, vai funcionar pra isso? Provavelmente não, porque tá falando de você coletar, né? Coletar, às vezes, quer dizer com ganhar a cartinha. Então, talvez você comprando no mercado, você não consiga realizar isso. Mas, vou tentar pegar informações pra passar pra vocês sobre essa parte, né? Vindo aqui mais ao lado, temos mais algumas, né, rapaziada? Onde entrega jogadores 110. Aqui começa a ilusão, né? O pessoal querendo comprar as cartinhas, achando que vai ganhar, fazer a troca. E aí, provavelmente, não vai deixar que isso aconteça, tá? Eu acho bem difícil você comprar essas quatro cartinhas e depois poder vender as quatro cartinhas. E aí, a Esportes falar, nossa, você ganhou 110. Acho muito difícil. Provavelmente, você tem que ter a sorte de estar ganhando essas cartas no pack, né? E pra finalizar, temos aqui o De Bruyne e o Haaland, que ainda não sabemos se vai ser negociável esse Haaland ou não. Provavelmente seja, né, cara? É uma carta aí que talvez custe milhões pela troca que ela vai ter, mas que não vai ser tão interessante assim. Sinceramente, eu não trocaria o meu Pelé por esse Haaland, nem que ele fosse de graça, né, rapaziada? Então, foi aí as cartas, né, rapaziada? Mostrei um pouco pra vocês. Agora, temos aqui um pouco sobre as estéticas das cartas. Como vocês podem ver, o João Cancelo, de lateral direito, impulso de reação, umas estéticas bem maneiras. Vindo aqui mais ao lado, temos o Harry Kane, com um pouco menos de pace que os atacantes normalmente. Mas vem aí um atacante com um impulso de chute, se eu não me engano, até. Ou finalização, é um desses dois. Temos o Valverde, com três de finta, sacaneada totalmente o Valverde, cara. Essa carta, carta incrível dele aqui, deveria vir com quatro de finta. Com três de finta, vai fazer com que muitas pessoas não optem pra essa carta e queiram utilizar outra. Mas ele vem com o melhor impulso, em minha opinião, que é o Visão de Jogo. Depois temos aqui o Vinícius Júnior, que é a melhor cartinha dessa leva de teammates, né? Estamos falando de um ponto esquerda que todo mundo quer muito em seu time, né? Uma cartinha espetacular, que corre, finaliza, passa, dribla e ainda tem um físico interessante. Com o melhor impulso pra ponta esquerda, né? Que é o de velocidade, o que deixa mais rápido ainda, né? Temos aqui o Davis, que é um ótimo lateral esquerdo. Vem com o impulso de pace, que é um ótimo impulso para lateral. Na minha opinião, o melhor impulso. Tem uma velocidade absurda, cinco de perna ruim. Uma carta que eu colocaria facilmente no meu time. Mas como eu já tenho o Hernandes, eu não vou trocar, até porque não tem como eu vender a cartinha do Hernandes, né? Depois temos o Mike Magna, que é uma cartinha 111. O goleiro interessante, sempre foi bugado aí nos eventos que a gente teve a cartinha dele. Muito boa a carta, inclusive, tá, rapaziada? Mas temos que testar, né, rapaziada? Como eu sempre falo pra vocês, goleiro só vê em game, né? Algumas cartinhas também a gente só vê em game, mas goleiro principalmente, né? Depois temos o Pedro, que vê uma carta mais interessante. Colocaria fácil no meu time, tá? Uma cartinha com quatro de finta, quatro de perna ruim. Melhor impulso do jogo, bem equilibrado, meio campista insano. Porém, a probabilidade de ganhar essa carta deve ser muito difícil, né? Temos aí o Saka também de over 111. Uma carta absurda. Veio aí como meia direito. Impulso de Dible, tá, rapaziada? Corre muito, finaliza bem. Tem um ótimo passe, um ótimo Dible. E sem contar ali que na defesa pode estar ajudando alguma coisinha. Não é tão interessante igual outros jogadores? Não é, mas ele é bem mais ofensivo do que propriamente defensivo. É uma cartinha interessante, cara. Gostei. Aí temos o Bremer como zagueiro, tá? O que me interessa bastante aqui, que ele vem bem veloz. Tem uma defesa interessante, cara. Ele, juntamente com o nosso Éder Militão, é de se pensar uma ótima dupla de zaga, cara. Sinceramente, curti bastante essa cartinha aqui do Bremer e colocaria facilmente no meu time, né? Uma dupla de brasa ia ser bem interessante, né, rapaziada? Temos o Fekir, que nunca vem com cartas ruins. Mesmo vindo com quatro de perna ruim, é uma carta muito interessante. Colocaria facilmente no meu time se eu utilizasse MEI, né, rapaziada? Eu prefiro o volante. Fofaná, que é uma carta que me interessou pra caramba. Vou ir atrás de colocar no meu time. É uma carta muito equilibrada. Tanto ali, vocês podem ver, pra ataque e pra defesa, uma carta incrível, tá? Vou correr atrás desse Fofaná pra colocar no meu elenco. Espero que ele consiga alcançar o preço mínimo. Eu comprar no mercado ou eu conseguir ter sorte, né, de ganhar essa carta magnífica, né? Temos o Martínez, que é um ótimo goleiro, colocaria fácil no meu time. Só não sei se eu vou atrás, até porque eu tenho a versão 108 da Copa dele. E o goleiro, querendo ou não, o Stetson faz tanta diferença. O que mais faz é ele ser alto ou não, né? Mas eu posso pegar ele pra aumentar o meu over, talvez, né? Temos aqui um pouco do Doan, MD, né, rapaziada? Que é uma carta interessante, tá? Querendo ou não, o Doan veio uma carta muito boa. Colocaria fácil no meu time se eu utilizasse MD. O único triste dele é um pouco sobre o físico, tá? Mas ele corre, tem um ótimo passe, finaliza muito bem e um Biblia excepcional, tá? Temos outra médica, uma carta um pouco mais lenta. Não colocarei no meu time pelo quesito do pace dele, né, rapaziada? Prefiro muito mais o Bremer do que propriamente a cartinha dele, tá? Então não tem muito o que discutir. Ele é forte, né? Isso é interessante. Porém, não é de liga que entrosa muito bem. E não é uma carta que me interessa tanto. E depois temos a pior cartinha do evento, que é esse jogador aqui, MC. Que tem 3 de finta, tem 3 de perna ruim e vem com impulso de lançamento. Cara, pra mim, essa carta é a das piores que tem de toda essa lista, né? Que foi lançada aí pra essa nova leva da Tote, beleza, rapaziada? Acho que aqui se chega ao fim das cartinhas, como vocês podem ver. E eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Achei interessante, mas pelo quesito de vir essa cartinha do Vinícius Júnior, que foi a cartinha que mais me chamou atenção. Bremer e Fofonar também são cartas que eu quero muito colocar em meu time. Mas dá uma tristeza você ver um pouco sobre essa parte, né, manos? Aonde você tem que garantir muitas vitórias pra conseguir resgatar as melhores recompensas que tem sobre essa parte do meio que novo evento em cima da Tote, né? Deixa nos comentários o que você achou sobre isso. É nóis, manos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aquele likezão. Tamo junto, valeu e fui!